Fala aí pessoal, tudo bem? Gente, essa pitaya tá soltando muitos brotos e flores só. E mais um. Olha que quantidade aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Percebeu? Cinco, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Sete flores, ela tá soltando. Duas já veio aqui, olha. Olha. Aqui mais outra. Só que vai cair uma chuva agora, olha. Ela... Abriu essa flor. Tá abrindo essa flor agora. O que eu fiz? Coloquei esse litro. Daqui a pouco eu vou fazer a polinização. Tirar os pólenes, tá? Tem esse e tem aquele lá em cima. Eu coloquei o litro também. Lá pras nove horas da noite, eu vou tirar aqui. Vou tirar os pólenes, vou polinizar ela. E vocês vão ver aí, tá bom? Essa é uma dica pra você que quer fazer a polinização. Não tá conseguindo. Devido a chuva. Nessa época. Tá coberta com essa garrafa PET de dois litros, tá? Pra você perceber o tamanho que aflou, ó. Muito bonita, viu gente? Cheirosa também. Daqui a pouquinho eu mostrei, beleza? Fala galerinha. Pessoal. Voltei, viu? Vou mostrar pra vocês como coletar o pólen aqui da bitaia. Que coisa linda. Olha o cheiro, pessoal. Muito cheiroso. Cheiro muito bom. Olha isso. Olha como a vasilhinha dessa. Você pega, ó. Já começou a cair aqui, ó. Deixa eu pegar cinco colheres. Vou passando aqui, ó. Que coisa linda, hein? Você vai passar aqui pra folher que ela vai caindo. Devagarinho, pra não estragar a flor. Pronto. Olha isso. Olha a quantidade, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês o segredo. Agora vamos lá na outra. Deixar aqui um pouquinho. Vamos tirar ali, ó. Uma garrafa pet aqui dessa. Olha que coisa linda. Essa aqui tá um pouco alta, mas eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Vou pegar aqui a vasilha. Olha esse pé de café, como tá bonito. Lindo, hein? Eu vou filmar, não. Mas eu vou... Vou lá e vou tirar ela, tá? Não vai dar pra filmar. Mas eu vou pegar ela e vou... O pólen. Depois eu vou mostrar pra você como que eu polonizo. Como que eu faço aí a... Transferência de um pra outro, tá? Prontinho, pessoal. Isso aqui, pessoal, dá pra fazer esse processo em muitas pitais, viu? Dá pra polinizar aí muitas mudas, tá? Agora eu vou usar esse pincel aqui, ó. Peguei de minha esposa. Lógico que eu pedi pra ela, né? Não pega sem pedir, não. Que isso aqui é igual abrir geladeira. É fria. Pede primeiro. Olha quem tá aqui. Olha pra cá. Olha aí, bicho. Olha aqui. Que olho azul. Olha esse. Bonitona. Você quer comer a pitai? Não pode. Tem uma coisa brigando ali. Agora aqui, pessoal, que tá o segredo do negócio, ó. Eu vou vir aqui. Vou passar aqui, ó. E vou fazer isso. Bom, eu vou passar aqui também, ó. Agora eu vou lá na outra. Também fazer a mesma coisa, tá? Aí depois eu volto aqui de novo. É um processo cruzado, tá? As pitaias são estéreos. Então, tem que fazer isso. Agora lá eu não vou filmar, né? Que tá um pouco alto. Beleza? Então, é isso aí, gente. Agora eu vou aguardar. Como ficou bonitona. É linda, né? Um cheiro muito bom. Muito agradável. Subir lá, eu vou fazer a outra. Peraí que não acabou, não. Tem uma parte muito importante ainda. É isso aí. E agora, pessoal, eu fiz isso aqui, ó. Coloquei um saco plástico aqui. Pra não estragar isso aqui, não machucar ele. E daí? Porque tão tempo chuvoso, pra chuva não tirar o processo, né? Todo o trabalho, a chuva bater e cair. Polonização. Os dois ficam com um saco plástico. Depois eu vou mostrar aí. Se... Se elas vão vingar, beleza? Mas é isso que faz. Muitas... Muitas... Tão saindo. Valeu, gente. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Beleza? A gente abraço.